A gente vai falar hoje sobre a abóbora do Halloween. Na época do Halloween, um amigo me presenteou. A gente estava na data, ele veio fazer uma visita no restaurante e me trouxe a abóbora. É a única usada lá, mas a tradicional mesmo do pessoal de lá. Sim, dá para fazer as mesmas iguarias que as outras abóboras, as nossas brasileiras inclusive. Então, depois pegar a abóbora e transformar num doce, bem saboroso para a gente degustar. Eu estou na área de gastronomia já há 20 anos e foi a primeira vez que eu me deparo com a abóbora. Essa do Halloween, foi a primeira vez que eu vi. Eu achei muito interessante, gostei muito do presente que me deram. Então, ela pesa em torno de 15 quilos. Não vejo a hora de fazer o doce, de abrir ela para ver a quantidade de sementes, para ver se dá para fazer a germinação, para ver se consigo plantar e cultivar. Estou curioso. Não vejo a hora de estar concluindo isso aí. Não vejo a hora de estar concluindo isso aí. Não vejo a hora de estar concluindo isso aí. Tchau. 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 Amém.